Música Cada vez mais todos nós queremos um computador só nosso, individual. E esse comportamento está mexendo com toda a indústria de informática, especialmente no Brasil. Confira as tendências. Música O brasileiro está comprando mais computadores, isso é fato. Tanto isso é verdade que 2010 está chegando ao fim com um crescimento que deve ficar em 26% em relação a 2009. Esse crescimento se deve principalmente ao consumidor doméstico, nós que compramos ou trocamos nossas máquinas esse ano. Além de comprar mais, hoje as pessoas estão trocando seus computadores mais rapidamente atrás de mais performance e qualidade. O que está acontecendo na realidade é aquilo que a gente já vinha prevendo. O brasileiro adora usar o computador. O computador está ficando já no centro do lar, na sala, com as pessoas. E cada vez mais as pessoas estão tendo que disputar o seu espaço para poder usar o computador. Muitas pessoas que tinham um desktop já estão agora comprando um notebook, porque elas querem ter experiência só delas. Música Em 2009 o Brasil tinha meio computador por domicílio. Em 2014 é possível que essa média passe a um computador e meio por domicílio. Hoje, 58% dos lares brasileiros já tem um computador. E de acordo com o levantamento da Intel, em 2011, 38% dos brasileiros pretendem comprar uma máquina. Parte desses números pode ser explicada pela individualização dos computadores. Ou seja, cada um quer ter o seu micro, particular, com a sua cara. Os brasileiros aprenderam a gostar de ter equipamentos com alto desempenho, com uma performance inteligente, que permita versatilidade e liberdade. Música Hoje, quase dois terços dos computadores vendidos são notebooks ou netbooks. Mais um sinal de que micro, cada um quer o seu. O legal é que a indústria já oferece inúmeras opções que procuram se encaixar no seu gosto e no seu bolso. Música Se você pretende comprar um computador novo em 2011, aproveite para passear pelo olhardigital.com.br. Lá você encontra uma infinidade de dicas e informações. Enquanto você não troca de máquina, que tal turbinar a sua, aumentando a velocidade do processador? Pois é, já ouviu falar de overclock? Pois é, dá só uma olhada lá e veja como ganhar mais performance no seu computador atual. Música